Música No dia 3 de abril, a UFSM e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, assinaram um novo convênio de cooperação. E esse é um novo convênio, porém ele aconteceu numa fase onde o INPE não conseguiu renovar o convênio antigo e estava só com acordo de parceria, a gente estava sem um embasamento legal apropriado para a gerência e manutenção do prédio e também com a crise orçamentária que o nosso Ministério tem sofrido, que se reflete no dia a dia das pesquisas que são levadas aqui no campo. Então a gente juntou as duas coisas e promoveu uma mudança drástica na maneira com que os convênios antigos eram preparados entre o INPE e a Universidade. Estratégico para os objetivos e interesses da Universidade Federal de Santa Maria, sem dúvida nenhuma da parte do INPE que tem demonstrado com toda a segurança a intenção de continuar nessa parceria com a nossa Universidade como num momento que há um desaquecimento do investimento em ambas as instituições, a soma de esforços, a parceria sempre foi importante. Com a assinatura do convênio, a UFSM passa a gerenciar 80% das despesas do prédio e ganha mais espaço para receber novos projetos e pesquisadores em áreas afins. A grande vantagem da Universidade de ter colocado um pouco mais de recurso para a manutenção do prédio levou a ela a ter mais uma capacidade de gerência sobre a infraestrutura desse prédio que é uma coisa que ela nunca tinha tido nesses últimos 20 anos. Isso no dia a dia das pessoas, especialmente dos professores que têm seus grupos de trabalho seus alunos, seus bolsistas, seus pesquisadores a nível de doutorado, mestrado, iniciação científica de poderem usar essas facilidades sem as regras absolutas que o INPE impunha a eles de uma maneira direta. Então a Universidade agora tem suas próprias regras, administra o seu espaço de uma maneira autônoma e trabalha com a gente de uma maneira de igual para igual, sem as restrições de depender da gente para pagar suas próprias contas ou de assumir responsabilidades em cima dos seus servidores, seus técnicos e seus alunos. A parceria com o INPE já existe desde 1996, ano de instalação do prédio do Centro Regional Sul aqui no campus da UFSC. E essa parceria é de grande importância na condução de pesquisas nas áreas de ciências atmosféricas e espaciais. Aqui no prédio do CRS também estão os cursos de graduação e pós-graduação em meteorologia e também os cursos de graduação em engenharia de telecomunicações e engenharia aeroespacial. A edificação especialmente preparada para um ambiente de ciência e tecnologia com pesquisadores, com equipe, que se soma à equipe da Universidade Federal de Santa Maria na direção de continuar produzindo ciência e tecnologia em uma área estratégica, que é a área espacial, de clima, de questões da natureza, que são fundamentais para nós projetarmos um futuro mais seguro e dinâmico para o nosso país. Atualmente são desenvolvidas no Centro Regional Sul pesquisas nas áreas de ciências da Terra, do Sistema Solar e do Espaço Exterior, engenharia aeroespacial, ciências da computação, observação da Terra, tempo e clima. Seis grupos de pesquisa trabalham em projetos ligados ao mapeamento temático do bioma Pampa e campos de altitude, computação aplicada ao clima espacial e interação oceano-atmosfera. Desde 2007, o CRS hospeda também o projeto antártico do INPE. O INPE, como é o Instituto Nacional de Pesquisas, naturalmente tem que ter suas atividades distribuídas por todo o território nacional. E cada área do Brasil tem suas peculiaridades e sua importância. No caso do Rio Grande do Sul, aqui no Sul, tem uma coisa muito importante chamado Anomalia Geomagnética Sul, que é um mínimo do campo geomagnético da Terra que tem muita importância em fenômenos que até afetam GPS e outros ruídos em satélites e assim por diante. Então, essa localização é importantíssima. Em particular, o Observatório de São Martim é importantíssimo para pesquisa em ciências espaciais. Além disso, aqui no Rio Grande do Sul já há uma tradição no trabalho com a Antártica. Então, o INPE não tinha isso antigamente. O famoso fenômeno El Ninho e Laninha, uma das coisas mais importantes que há, é a interação atmosfera-oceano. Antigamente, essa interação atmosfera-oceano não era estudada, não era dada a devida importância a ela. E esse centro regional aqui trabalha muito também sobre essa interação atmosfera-oceano. Além do que nós esperamos, que no futuro esse centro seja importante para o estudo ambiental do bioma do sul. Como nós fazemos na Amazônia, possamos agora fazer por o bioma aqui do sul do país.